Robson CDs, o sucesso em volume máximo. Hora de mais sucesso, menino! Aline Silva, na Seresta. Uma lua especial para o Dmilson. Ora Rosa, minha mãe querida. Eu vou falar. Sei que entre mais eu não tenho jeito, Vem pra perto do meu peito, Vem ouvir meu coração. Ligar, qualquer casal que ama briga, E não é por uma intriga que se acaba uma paixão. Você já fez as mal e põe lá fora, Diz que agora não tem volta, Nosso amor tem que acabar. Te juro, não mereço esse castigo, Pode até brigar comigo, Mas te peço, amor, não vá. Brigue comigo, mas não vá, amor, Eu morreria sem você aqui, Meu mundo é triste, sim, o seu calor. Brigue comigo, mas não vá, amor, Brigue comigo, mas não vá, amor, Eu não conseguiria te esquecer, Sem teu carinho eu sei que vou chorar, Brigue comigo, mas não vá. Eu sei que entre nós ainda tem jeito, Vem pra perto do meu peito, Vem ouvir meu coração. Brigar, qualquer casal que ama briga, E não é por uma intriga, Que se acaba uma paixão. Você já fez as mal e põe lá fora, Diz que agora não tem volta, Nosso amor tem que acabar. Te juro, não mereço esse castigo, Pode até brigar comigo, Mas te peço, amor, não vá. Brigue comigo, mas não vá, amor, Eu morreria sem você aqui, Meu mundo é triste, sim, o seu calor. Brigue comigo, mas não vá, amor, Brigue comigo, mas não vá, amor, Eu não conseguiria te esquecer, Sem teu carinho eu sei que vou chorar, Brigue comigo, mas não vá, Brigue comigo, mas não vá, amor, Eu não conseguiria te esquecer, Sem teu carinho eu sei que vou chorar, Brigue comigo, mas não vá, amor, Brigue comigo, mas não vá, amor, Brigue comigo, mas não vá, amor, Brigue comigo, amor, 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 amor, Brigue comigo, amor, amor, Robson CDs, o sucesso em volume máximo. Às vezes você chora, e diz que vai embora. E agora, que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha. Eu sinto que é o fim da nossa história. Meu amor, pra que brigar? Você sabe que eu te amo. Senta aqui, preciso falar sério com você. Não quero deixar para outro dia. Só quero que você diga a verdade. Senta me amar, então por que a gente briga tanto assim? Então por que às vezes você chora, e diz que vai embora? E agora, que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha. Eu sinto que é o fim da nossa história. E agora, que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha. Eu sinto que é o fim da nossa história. Eu sinto que é o fim da nossa história. O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sonhos Um pensamento, não te esqueço Um só momento Este amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito o seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Aline Silva Na seresta O sol chegou Tão atrevido Penetrando na coxina Eu posso ver Todo o seu corpo Descoberto linda linda E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Faz um relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Beijo o seu rosto Para não te acordar E no esforço E no esforço Eu vou sair De deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você Estão com você Num retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Beijo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou sair De deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No seu rosto Num retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer De novo De novo De novo De novo De novo De novo O sucesso Em volume máximo Amor Eu preciso de você Amor Fique comigo Amor Não quero Não aceito O seu adeus Amor 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 Eu lhe considero mais feliz dos homens ter você comigo Você, meu mundo, é o ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus Eu lhe considero mais feliz dos homens ter você comigo Você, meu mundo, é o ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus Hoje que a noite está calma E que a minha não esperava por ti Apareceste, afinal, torturando este ser que te adora Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Um abraço especial Pra galera de São Paulo A galera do Ceará Hoje que a noite está calma E que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Amanheceste, afinal, torturando este ser que te adora Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Tu volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Mas nunca quis se identificar Quem é você Quem é você Que toda noite liga pra mim Que me faz jura de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Sabe lindo como a paixão Quem é você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Oh, paixão bandido Menino E quem é você E quem é você Que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você Quem é você Quem é você Que toda noite liga pra mim Que me faz jura de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você Me diga logo Seja quem for Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Seja quem for Seja quem for Seja quem for Seja quem for Minha vida Seja quem for 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 Por que você sempre Me deixa Tão triste assim Por que você sempre Quer me destruir Essa paixão marcada dentro do meu peito Você me disse que não tinha jeito Porque você quer acabar comigo Porque você sempre destrói o meu coração Me deixando assim nesta solidão Você não sabe o mal que me faz Eu já me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo Eu já me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo Por que você sempre me deixa tão triste assim? Por que você sempre quer me destruir? E essa paixão marcada dentro do meu peito Você me disse que não tinha jeito Por que você quer acabar comigo? Por que você sempre destrói o meu coração Me deixando assim nesta solidão Você não sabe o mal que me faz Eu já me cansei, é ódio demais Eu já me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo Eu já me cansei, é ódio demais Eu já me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo Eu já me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo Eu já me cansei, eu já me cansei Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que eu descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Essa saudade, essa paixão Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que eu descobri O quanto é bom amanhecer O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em teus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe, vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer 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 Só vou te esquecer